Quais foram as minhas impressões voltando pra Boston depois de quase um ano sem pisar aqui. Mas na verdade são apartamentos, tem casa aqui, tem casa em cima, tem casa lá no topo. Quem quer morar aqui em Boston vai conseguir pegar alguns detalhezinhos que talvez eu nunca passei nos vídeos pra vocês. À noite, quando chega todo mundo, mano, a galera tem que socar os carrões em cima do outro e fica aquela muvuca. Há quase seis anos atrás, chegava um garoto sonhador nessa cidade chamada Boston. Salve, salve, galera! Está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão e o Eisei. Bom, eu acho que pelo título desse vídeo você já deve estar se perguntando, mas o que é isso? O Lucão voltou a morar em Boston? Ele tá fazendo o que lá em Boston? Como assim? Calma, gente, eu já vou começar já de cara entregando ouro. Que não, eu não estou morando aqui em Boston, mas faz quase um ano que eu não ponho os meus pés aqui na cidade que me abriu as portas dos Estados Unidos. Pra quem não conhece a história do Lucão, há quase seis anos atrás, chegava um garoto sonhador nessa cidade chamada Boston, ou podemos dizer, nesse estado de Massachusetts, com um garoto cheio de sonhos, cheio de vontades e desejos de fazer as coisas acontecerem, fascinado por esse tipo de paisagem. E vocês sabem que daí pra frente foi muita luta, mas também muita vitória, muito sucesso. E eu sigo compartilhando um pouquinho, né, da minha rotina, da minha vida, morando aqui nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais foram as minhas impressões voltando pra Boston depois de quase um ano sem pisar aqui. Pode parecer besteira, só que depois que eu cheguei e me acostumei com a parada e como é que funciona, depois de ficar um ano fora, mas ainda morando nos Estados Unidos, né, pra quem é novo aqui e não me acompanha, eu estou morando nas regiões de Orlando, na Flórida, e a realidade é completamente diferente do estado, né. Tirando as questões que todo mundo já sabe, que é a questão clima, a questão entretenimento, a quantidade de coisas que tem pra fazer lá, existem muitas outras coisinhas que eu simplesmente não percebia, passou batido. Que eu só fui perceber do momento que eu saí do aeroporto, aqui em Boston, depois de quase um ano sem viver essa realidade aqui, essa rotina, essa paisagem, quando eu pisei de volta, quando eu coloquei meus pés aqui na cidade de Everett, que é uma cidade que fica mais ou menos 4 milhas, né, de Boston, toda a região ali que vocês conhecem, Harvard, eu consegui ver várias coisinhas que eu falei, caraca, é diferente isso aqui, nossa, isso aqui, já estava até acostumado, passava batido e etc. Então vai ser legal compartilhar com vocês, até porque, quem quer morar aqui em Boston vai conseguir pegar alguns detalhezinhos que talvez eu nunca passei nos vídeos pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas eu queria te pedir um favor, se você é novo aqui, ou você não é novo, mas você está acostumado a assistir o Lucão pela televisão, né, no YouTube, fica recomendando lá, me dá essa moral, se inscreve aqui no canal, pega o celular da sua mãe, do seu pai, da sua namorada, do seu namorado, do seu filho, de quem for, e se inscreve no canal pra dar essa moral pro Lucão, estamos rumos a 100 mil seguidores, 100 mil inscritos aqui, e eu compartilho da minha vida morando aqui nos Estados Unidos, ou dica pra quem quer morar aqui também, ou pra quem quer estudar, eu já estudei aqui, pra quem quer somente turistar, conhecer, você tem de tudo nesse canal, diversas dicas, então, dá essa moral pro Lucão, aproveita, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui o YouTube vai avisar você disso, beleza? Ah, inclusive, já tem quase duas semanas que eu tô aqui em Boston, e quem me segue no Instagram, quem me segue nas minhas redes sociais, já viu em primeira mão, eu já tive uma interação muito maior, porque lá é mais fácil, né, você posta um stories ali rapidinho, você posta uma foto, você responde um comentário ali rapidinho, muito mais fácil do que no YouTube em si, então me segue também no meu Instagram, nas minhas redes sociais, pra gente ter essa troca, inclusive eu postei essa foto aqui, ó, lindo e belo, assim que eu cheguei aqui em Massachusetts, beleza? Bora pro vídeo, então? É, galerinha, aqui, nesta rua, nesta paisagem, foi aonde tudo começou para o Lucão. Tudo começou aqui nos Estados Unidos, há pouco mais de 5 anos atrás, eu sempre fui muito fascinado por essas casas, por essas estruturas, tá ligado? Olha isso, lembra muito coisa de filme, né, quando a gente olha pros filmes americanos, as coisas que a gente cresceu, a imagem que os Estados Unidos passa pro mundo, né, em si, da vida americana, tirando a parte de Manhattan, Hollywood, as coisas assim que são turísticas, o cotidiano americano, é isso aqui. Quando a gente pega um filme pra assistir, né, do Adam Sandler, por exemplo, esses dias eu tava assistindo um filme dele, e o cenário, né, toda a parada que ele tava fazendo, era tudo assim, ó, era essas casinhas, sabe? Toda vez que eu pego um filme americano pra assistir, você vê esse cenário, né, aquele filme Shazam, por exemplo, o último que lançou, ele foi gravado todo na Pensilvânia, que é o mesmo cenário, essa região do norte dos Estados Unidos, é o mesmo cenário, é os estados que nevam, né, os estados que tem aquele Natal, que a galera faz as decorações na casa, aquelas coisas bem de, esqueceram de mim, uma parada assim, então, eu sou muito fascinado, sou muito apaixonado por isso. E essa é a primeira coisa que a gente vê quando a gente põe os pés aqui, né, morando depois de um ano na Flórida, a gente vê essa diferença de casa, de estética, de rua, até pode parecer uma coisa mais velha, mais antiga, pode parecer não, é mais antigo, né, estados como a Flórida, são tipo assim, infinita vez, infinitamente menor em tempo de vida do que esses estados do norte, né, Boston, as regiões aqui de Massachusetts, tem muita história, dos Estados Unidos, inclusive Boston já foi a capital dos Estados Unidos antes de Washington, tá ligado? Então tem muita história, tem muita coisa, tem casas aqui que tem 200 anos de idade, sabe, é muito antigo, isso dá alguns problemas, né, a primeira coisa que eu vi aqui é rato, temos muito ratos aqui, tá gente, é um lado, esse vídeo vai ser uma mistureba de coisa positiva, coisa negativa, vou falar tudo, mas tem muito rato aqui, infelizmente, você passa a noite nessas ruas, você só vai ver rato cruzando a rua, rato dentro de casa, né, eu tenho amigos aqui que moram em apartamentos muito novos, assim, muito bons, mas que tem problema com rato, velho, esse lugar tá infestado, inclusive o governador lá, o prefeito, sei lá o que, de Nova York, já faz uns dois meses que eu vi essa notícia, ele tinha decretado lá um estado de emergência, tipo assim, ó, nós precisamos tomar providências com relações ao rato, a praga que é o rato aqui no norte dos Estados Unidos, porque é muito, gente, é muita coisa, então eu acho que isso é um ponto negativo, eu não gosto, né, tenho pavor de ratos, na verdade, confesso pra vocês que aqui nos Estados Unidos eu aprendi a ter menos medo, né, menos medo, vocês sabem que o Lucão já fez um pouquinho de tudo aqui, e, enfim, uma época que eu tava fazendo delivery, deveria, eu tinha medo de entregar comida, assim, que às vezes é à noite, alguma coisa assim, você para o carro aqui, você vai deixar a comida, você vê o rato passando ali, isso aqui, mano, é uma loucura, dá um certo medo, um certo receio, eu vou falando, gente, e vou andando pra vocês conhecerem também a paisagem, pra vocês terem essa experiência, sentirem aqui, porque o Roslo do Lucão você já conhece, o Roslo do Lucão vocês já estão acostumados, então, enfim, aqui é uma região também que tem bastante imigrantes, essa cidade, gente, eu vou fazer um novo vídeo dela, atualizado, mostrando coisas que eu nunca mostrei, trechos que eu nunca mostrei, com informações novas pra vocês, é Everett, essa cidade é uma cidade que tem muitos brasileiros, muito mesmo, assim, uma das cidades que tem mais brasileiros aqui nos Estados Unidos, não a que tem mais, mas uma das que tem mais, e outra curiosidade que a gente consegue ver aqui é os carros parados na rua, tá vendo? Vou dar um exemplo, essa casa aqui ainda tem driveway, driveway, o que é driveway? Só pra vocês entenderem, é um caminho pra você dirigir, pra você parar seu carro, então não é a garagem, garagem aqui, porque existe essa palavra, né, garagem em inglês, é, garagem é aquela que você coloca o seu carro fechado, entendeu? Quando você deixa o carro assim, é uma driveway, é assim que chama, e você pode ver que cada casa dessa aqui são três apartamentos, algumas até quatro, e pode ver que não tem, essa aqui ó, essa aqui não tem estacionamento, tá vendo? Não tem nada pra parar o carro aqui, nem aqui, as pessoas que moram aqui, você pensa, às vezes é casa de três quartos, então às vezes tem duas famílias, três, quatro famílias, quem tem carro, tem que parar o carro assim ó, em paralelo com a rua, tá? Não tem o que fazer, não tem como fugir, o pessoal vai fazendo construção, não tem como deixar o carro em outro lugar que não seja na rua, entende? E aí tem as plaquinhas ó, só pra vocês entenderem, essa placa aqui, tá dizendo que é uma zona que pode ter o carro setuado, né, ser rebocado, ali tá os dias que acontece a limpeza da rua, tá vendo esses lixos aqui? Toda segunda e a quarta, quinta de cada mês, passa um caminhão aqui que tem umas escovas assim, ele passa lavando, varrendo, aspirando o chão, todas essas folhas, essas coisas, passa limpando, tá? Então já tá dizendo que nesses dias não pode parar o carro, se tiver carro aqui, vai ser mutado, vai ser toado, toado é rebocado, né? Então tá ali, street cleaning, que são os dias. Aí tá vendo aqui ó, sticker required, residential parking only, 12am to 6am. Isso quer dizer o quê? Que você só pode parar nessa rua, o seu carro na rua, se você tiver um sticker. Sticker é um adesivo que tem no seu carro, e você só consegue esse adesivo na prefeitura, que você só consegue se você provar que você é morador dessa rua, que você é morador dessa cidade, não sei se é dessa rua, mas é dessa cidade de Everett. Eu tinha quando eu morava aqui, né? Então se você tiver com o seu carro aqui, olha ali ó, tem um ali ó, tá vendo aquele adesivo aqui no cantinho? Se você tiver nessa cidade aqui, e você tiver com o seu carro parado, e eles passam, tá? Passa o cara do carrinho mutando aqui de madrugada, 3 da manhã, que inclusive é o horário que ele mais começa a mutar, olha o adesivinho ali ó, é o horário que ele mais começa a mutar, é 3 da manhã, bem no meinho da madrugada. Você tá com o seu carro parado aqui, você não é residente, você vai ser mutado, tá ligado? Vai ser mutado, inclusive, inclusive, eu cheguei aqui em Massachusetts, aluguei um carro de um amigo meu, um amigo meu tem dois carros, eu conversei com ele, falei, pô, vamos fazer um esqueminha aí, você me aluga um carro num preço mais em conta do que uma loja, né? E aí você tá com o carro parado mesmo, ele falou, não, demorou, Corolinha zero, 2023, zero bala. Fiz esse esquema com ele, aluguei com ele, só que ele não mora aqui na cidade de Everett. Inclusive ele mora num condomínio, então ele nem precisa desse sticker, né? Dessa autorização da prefeitura. Olha, na primeira noite, na primeira noite, eu esqueci, juro pra vocês, eu esqueci desse detalhe, eu só me atentei a ver se não era dia que ia ter limpeza da rua. Parei o carro, no primeiro dia, tá lá a multa de 25 dólares. Me custou 25 dólares o estacionamento, por uma noite. Então, é triste, mas pode ver que todos esses carros que estão parados aqui, ó, esse aqui não tem, só que você vê que esse aqui não tem o adesivo, geralmente fica ali, só que se você tiver durante o dia, você pode parar. Você viu que lá o recado tá, da meia-noite às seis. Casinha bonitinha, simplinha, né? Mas bem bonitinha. Da meia-noite às seis somente, que você precisa dessa autorização. Por que disso? Justamente porque a prefeitura sabe que as pessoas não têm onde parar. O carro, muitas não têm, é, é, uma garagem, uma driveway. Olha que bonitinha a casa. Legal que se você for ver, aquele portão não serve pra nada, né? Ela tá presa com um elastiquinho, com a liguinha ali, ó. Então só serve pra proteger a grama mesmo, uma coisinha assim. É um charme, vamos dizer, um charmezinho a mais, bandeirona dos Estados Unidos, outra bandeira dos Estados Unidos. Andei, ó. Então essa parada do carro, gente, é uma coisa que eu vou falar pra vocês que me incomoda muito. Olha o Civicão. Quem lembra o Civicão do Lucão? Era esse modelo aí, ó. Não, esse aqui é o Sport. Mas a estética é a mesma coisa. Então se você deixar seu carro aqui na rua, num dia, é, durante a noite, não tiver essa autorização, é multa. E aí fica aquela luta de morador pra tentar achar vaga, porque às vezes o cara tem dois carros dentro da mesma casa. Entendeu? Por exemplo, se eu morasse aqui, digamos que minha irmã tenha um carro dela, eu vou ter o meu. A gente mora no mesmo apartamento, só que tem outros dois apartamentos em cima. Se cada casa tiver dois carros, é seis carros pra parar ali, só de uma casa dessa aqui. Então é ruim, mano. É ruim. É ruim, é ruim, é ruim. Graças a Deus, lá na casa que minha mãe e minha irmã moram, a gente tem uma vaga de garagem, elas, né? Tem uma vaga na driveway. E é um carro que eles têm lá, então tá suficiente. Quando eu morava aqui, minha irmã não tinha carro, era só o meu. Eu também parava lá, então também tava suficiente. Agora tem umas casas que tem vários, ó. Tá vendo essa casa aqui? Olha lá, dá pra parar um carro atrás do outro. Quando? No meu começo aqui, quando eu morava num quarto e aí eu fui alugar uma casa e tals, a gente achou uma casa. Que a garagem, a driveway, era assim, tinha que um carro parar na frente da outra. Só que os outros moradores, imagina, tinha que ficar uma conversa entre os moradores pra ver quem que ia tirar o carro, quem que sairia primeiro, quem que sairia por último. E se alguém deixasse, você tinha que deixar a chave lá pra tirar o carro. Imagina o desgaste. Imagina o estresse. Talvez você pensando assim no primeiro momento, ah, ok, vai, dá pra fazer. Mas no longo prazo, é chato. Imagina você tá saindo atrasado pra trabalhar. Tá saindo atrasado pra uma consulta e você fala, Putz, tem dois carros na minha frente, aí você tem que ligar pro vizinho. Ih, loucura, mano. Então assim, essa foi uma impressão muito clara que eu tive, né, que é dessa muvuca, vamos dizer assim. Traz essa sensação de muvuca, né. Eu tenho amigos que moram aqui há mais tempo, que já foram pra Flórida, que já foram, né, pra outros estados mais desenvolvidos, mais espaçosos, mais novos, né, vamos dizer assim. Ó, o carrão bonitão. Olha ali, ó. Sticker ali, ó. Resident Sticker, tá vendo? Que é autorização pra parar. E aí, essa impressão dessas ruas mais antigas, dessas ruas mais tumultuadas. Agora tá de dia, sabadão, a galera ainda tá passeando. A galera ainda tá passeando. Então, não está tão cheia as ruas. Você pode ter certeza, tem muito morador daqui, que para a carro aqui, que não estão aqui. Estão passeando, hoje é sábado, ou estão trabalhando, e por aí vai. À noite, quando chega todo mundo, mano, a galera tem que socar os carros em cima do outro, e fica aquela muvuca. Ih, corre muito risco, tá? Corre muito risco de passar um outro carro ali. Como você pode ver, essa rua aqui, ó como que é essa rua estreita. A rua é bem pequena, e é, é, é... não é only way. Ou seja, não é só um caminho. Vai e volta. O cachorro ali. Então, é uma rua que vai, ó, do mesmo jeito que sobe carro, desce carro, e tem carro parado aqui no canto. Então, é uma rua estreitinha. É uma rua estreitinha. Para a galera que acompanha o Lucão mais tempo, sabe, foram quatro anos gravando stories, vídeos, andando nesses cenários aqui, gente. Vocês sentem saudade? Eu tenho uma... Eu não sinto saudade, gente. Vou falar para vocês. Eu tô bem. Vocês acompanham o Lucão, veem onde o Lucão tá morando. Mas, assim, eu tenho muito... É um sentimento de muito carinho. Sabe? De... Não é saudade, mas é aquele negócio, assim, aquele saudosismo, que você fala, poxa, ali... Eu lembro quantas vezes eu fico medo, assim, sabe? Andando por essas ruas. Medo de, tipo assim, é o começo. É poucos recursos. É o que vai ser do meu futuro. O que vai ser da minha vida. O começo do imigrante aqui não é fácil. Não é fácil. Então, a gente luta bastante. A gente sofre bastante. A gente apanha bastante na vida. Aqui, né? Para recomeçar aqui. Então, é uma coisa que é bem desafiador. E aí, quando eu passo por essa rua, assim, eu olho e falo... Caraca! Tipo assim, isso aqui não faz mais parte da minha realidade, mas eu já fiz. Né? E eu tenho muito carinho. Não é onde eu vivo mais, mas eu tenho um carinho muito grande. Por isso que eu fiz questão de vir passar aqui umas duas, três semanas para poder matar essa saudade, para poder gravar uns vídeos, para poder perceber as diferenças, especialmente de um estado para o outro. E a gente pode partir para uma outra diferença aqui, que até serve de uma curiosidade para vocês, que é o preço das casas, tá? O preço de uma casa como essa, que aparentemente é simples, é antiga, é velha, é muito caro. Uma casa como essa aqui no norte dos Estados Unidos pode chegar a um preço de um milhão ou mais de dólares, tá? sendo aqui, por exemplo, três casas, sabe? Aí tem o porão, o basement, tá vendo ali, ó? É a parte meio que debaixo da casa. Algumas organizam, fica bonitinha, outras fica só para guardar tralha e juntar rato. Então, depende. A lá de casa, da casa da minha mãe, é bem organizadinha, sabe? É bem arrumadinha, é bem bonitinha. Olha aí, ó. Imagina um milhão de dólares numa casa velha assim, velho. Por quê? Porque o aluguel aqui, o preço das casas aqui são muito caros, por isso que o aluguel é muito caro, a procura é muito alta, então não tem muito para onde fugir. Com um milhão de dólares na Flórida, meu irmão, você compra uma casa estilo que o Rodrigo Faro vive no Brasil. Você compra uma casa assim, com dez quartos, aquelas mansões, que inclusive eu já gravei, tem vídeo aqui no canal. E enquanto aqui com um milhão, você vai comprar uma casa assim, ó, meio que cair nos pedaços, sabe? Tipo assim, lógico, você tem uma propriedade, maravilha. Aí tem as pessoas que cuidam um pouquinho mais. Olha essa aqui que bonitinha, ó. A grama tá mais arrumadinha, o dono faz questão de manter a casa pintadinha, fica com uma aparência muito melhor. Olha essa aqui bonita. Muito bonitinha essa casa aqui. Tem uma driveway zona, se bem que essa aqui é do outro lado ali. Mas é uma coisa assim que, essa diferença é espantosa. Espantosa. Na verdade, ó, eu tava pesquisando esses dias pra falar pra vocês. Eu achei uma casa aqui de dois quartos, bem arrumadinha, mas simples. Simplesinha assim. 600 mil dólares. Foi o mais barato que eu achei. E precisava fazer algumas reformas e tals. Lá na Flórida, nas regiões de Orlando, você vai achar por 300 mil dólares, 400 mil dólares, uma casa com 3, 4 quartos. Uma casa, num condomíniozinho assim, de casas, com tudo novinho. Com 450 mil, 500 mil dólares, lá na Flórida, você pega uma casa com piscina. Você pega uma casa assim, top. Top. Se você vai pro preço ali de 700, 800 mil, você compra aquelas mansões zonas de 10 quartos. Você tá entendendo? Então, tem essa diferença muito grande. É por isso que tem muita gente que depois que vai pra Flórida, ou pra Califórnia, são estados mais novos, com casas mais grandes, as pessoas, elas ficam com preconceito de Massachusetts, e vê os carrinhos assim, mais parados na rua, e vê os ratão passando, e vê umas casas mais antigas assim, as pessoas acabam gerando um pouco desse, tipo assim, pô, não quero mais isso não, não quero isso pra minha vida não, não quero, tá ligado? Porque realmente tem uma diferença. Quer um exemplo disso? O apartamento que eu moro. Vocês já viram o meu condomínio, vocês já viram o meu apartamento, a estrutura, eu já falei várias vezes pra vocês, aqui em Massachusetts, você não vai achar um condomínio com aquela estrutura, novo, primeiro morador, primeiro apartamento, não vai achar, e, e, o apartamento em si se acha, eu digo o condomínio inteiro, né, que você não vai achar, porque é muito espaçoso, aqui as coisas não tem espaço pra construir mais, as coisas é tudo uma em cima da outra, é tudo mais, sabe? Então quando você achar alguma coisa aqui, por exemplo, eu gravei num apartamento aqui, bem aqui na Broadway, de Everett, pra quem conhece, e o apartamento é igualzinho, novinho, bonitinho, 3.400 dólares, um quarto, um quarto, brother, eu pago tipo assim, 1.600 e uns quebradinho, mais as taxas lá de condomínio, isso aqui vai pra 1.700, em um quarto, onde eu moro, tal, com estacionamento, tranquilo, com piscina e parará, aqui esse condomínio não tem nada, ele tem uma academiazinha, mais ou menos, na verdade nem condomínio, é só um prédio com os apartamentos, é um condomíniozinho, tem umas vaguinhas de garagem lá pra você estacionar, e só, e aí tem uma academiazinha no térreo, mais ou menos, com dois halteres lá, tipo isso, bem simplesinho, só que é novo, a construção não tem, deve ter inaugurado tem um ano, que eu gravei pra vocês, foi a última vez que eu vim pra Massachusetts, e o preço de 3 mil e poucos dólares, o apartamento de um quarto, cara, como é que uma pessoa se vive sozinha, eu consigo pagar 1.700 de aluguel, mas pô, 3 e pouco de aluguel, ainda que você conseguisse, ainda que você fale assim, não, eu tenho uma renda mensal, que dá pra pagar, mas pô mano, 3 mil e pouco, é ju de ação, a menos que você tenha muito mais, compensa você morar num quarto mesmo, e guardar algum dinheiro, pra você tentar comprar uma casa, alguma coisa assim, porque o preço é surreal, é surreal, uma casa, esse aqui já é um prédio né, aqui são vários apartamentos, tá vendo, aqui os apartamentos são assim gente, é muito mais comum, a gente fala apartamento no Brasil, a gente já imagina aqueles prédio, com vários, aqueles condomínios, aqui não, aqui é muito comum no norte, isso tudo aqui são apartamentos, embora tenha uma aparência de casa em si, mas na verdade são apartamentos, tem casa aqui, tem casa em cima, tem casa lá no topo, os carrinhos né, como eu falei pra vocês, parado na rua, aí o legal é, a questão da segurança né, se você for ver os níveis dos carrinhos, para na rua, Mercedes, Mercedes, Mercedes aqui, Mercedes aqui, Mercedes ali na frente, tem um Honda cabuloso ali, um conversívelzinho, que nem sei que marca que é, um Civic aqui, tá ligado, olha lá, como que os caras param, na rabetinha de um carro do outro, pra ter espaço na rua, é o jeito que os caras tem que fazer, outra Mercedes aqui, só o carrão, e os caras param na rua, e tipo assim, vai ter gente que vai comentar nesse vídeo, e fala, é Lucão, mas aí também tem, já vi caso que quebra o vidro e rouba, acontece, só que assim, é muito reduzido em comparação ao Brasil, por exemplo, você imagina um carro nesse nível, nesses níveis assim, de carro X5 e tal, parado numa rua qualquer, num bairro de pobre, um bairro simples, que é esse bairro aqui, ou melhor, essa cidade aqui, aqui a gente não tem os bairros em si, aqui são cidades, por isso que eu falo que é tipo, Everett é como se fosse um bairro de Boston, porque Boston que é a cidade famosa, e tal, então a gente meio que usa essa expressão, mas é errado, aqui não tem bairros, são cidades mesmo, então a cidade de Everett, é como se fosse um bairro, é pequenininho, comparando com os bairros do Brasil, pelo menos onde eu vim em São Paulo, aqui a Broadway, a rua mais famosa, mas, mas, o foco desse vídeo também não é, eu mostrar a cidade para vocês, e sim as questões das diferenças, outra coisa que eu acho que é muito mais fácil, aqui é o acesso as coisas, por exemplo, nessa rua aqui, daqui até a ponta lá, você tem mercado brasileiro, você tem barbeiro brasileiro, você tem, sabe, gráfica brasileira, você tem um monte de coisa, é mais de um barbeiro inclusive, você tem, ou seja, mais de uma opção, você tem mais coisas para fazer, tudo o acesso assim, caminhando, de boa aqui, pá, pum, na Flórida, é tudo muito grande, a Flórida era um grande pântano, a Flórida era um lugar gigantesco, tanto quando você sobrevoa a Flórida, quando você vai sair, pegando de avião e tal, você consegue ver ainda essa, você olha parece como um monte de mato, lá embaixo, entendeu? Porque é muito grande, aqui só cidade, só prédio, só casa, não tem onde se enfiar mais nada, não cabe ser para construir mais nada, porque é tudo lotado, tudo cheio, então eu acho que essa é uma grande diferença, né? Uma outra coisa que eu vejo das pessoas aqui, é a pressa, para quem é de São Paulo, como eu, está acostumado com isso, a pressa da galera, tempo é dinheiro, e está todo mundo sempre muito atrasado, sempre muito correndo, corrido, com muitos compromissos, com muita coisa para fazer, então isso é normal, para quem veio de São Paulo, a Flórida, gente, é uma vibe assim, good vibes, paz e amor, a galera está vindo de outros lugares, para passear, de outros países, para ir para a Disney, conhecer o Mickey, para ir para os parques aquários, então geralmente você está numa good vibes, você está numa, ah, de boa, cara, de boa, o farol abre, o semáforo abre lá, pessoas levam 4, 5 segundos, para sair, isso é muito tempo, pensa, o farol ficou verde, é muito tempo, 5 segundos, é muito tempo, olha lá, uma tona, barulhão, é muito tempo, mas, já no, aqui, o farol nem abriu, a galera fica de olho no outro farol, para ver quando vai fechar, para antes de abrir, isso aqui é a pessoa já buzinar para você, eu fico louco, fico louco, eu estava acostumado com isso, no que eu cheguei aqui, já consegui ver essa, no que eu fui para fora, e voltei para cá, e consegui ver essa correria da galera, essa buvuca, já me deu uma estressada assim, só que eu já me adaptei, com 10 dias que eu estou aqui, já me adaptei de novo, falei, é isso mesmo galera, bota para quebrar mesmo, e vamos para cima, então, essa é uma grande diferença também, de lá, para cá, as pessoas estão muito mais prestes, aqui é trabalho, aqui é pessoa, lá é lazer, lá quem trabalha, trabalha com lazer, é mais ou menos isso, a maioria das pessoas, geralmente quem limpa a casa lá, a grande maioria, está limpando casa de férias, está limpando aquelas casonas, que os quartos são temáticos, e etc e tal, está trabalhando de guia turístico, está trabalhando em um restaurante, recebendo a Virgínia lá, que vai comer lá, os famosos, a galera, então assim, é uma vibe muito mais, tudo envolvido no turismo ali, pelo menos as regiões de Orlando, que é onde eu estou, então, eu acho que essas são as principais, diferenças, assim, que eu consegui notar, e a última, se você está aqui, eu queria muito pedir sua ajuda, se você não está aqui, manda esse vídeo para alguém, e vê se a pessoa compactua, do mesmo sentimento, que a última sabe o que quer? Eu acho que as pessoas aqui, estão um pouco mais mal humoradas, eu percebi isso nos atendimentos, isso era normal para mim, eu não tinha essa visão, essa percepção, porque eu cheguei do Brasil aqui, então para mim era tudo fantástico, e agora morando em Orlando, eu consigo ver que as pessoas são muito mais treinadas, assim, para atendimento, aquela questão daquela good vibes, que eu estava falando e tal, e aqui eu vejo que a galera é muito assim, tá, o que você quer? Fala o que você quer, que eu vou te dar o que você quer, acabou, vaza, mais ou menos isso, eu estou sentindo isso, fui num restaurante brasileiro essa semana, senti essa energia, essa coisa de tipo assim, tá aqui, seu prato deu tanto, paga e vai embora, tipo assim, você sente um pouco disso, não é um mau atendimento, não é isso que eu estou falando, é mais uma parada do tipo assim, estamos trabalhando, eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito, na Flórida, eu sinto uma energia mais assim, galera, tudo bem, você conseguiu achar tudo o que você queria na loja, sabe, tipo, é uma coisa mais assim, não sei, eu não sei dizer, gente, posso estar errado, mas eu tenho percebido isso em todo lugar que eu vou, em todo lugar que eu vou aqui, não estou falando de ser mal atendido, não estou falando da pessoa ser mal educada, ou coisa do tipo, não é isso que eu estou falando, eu estou falando, nossa, que isso gente, um monte de mosca aqui, eu estou falando de um algo a mais, entendeu, mas, acho que esse foi o vídeo de hoje, foi para a gente bater esse papo, e eu queria dizer para vocês, que estamos voltando com três vídeos por semana, que eu estou postando só um, né, fiquei uns dois meses postando só vídeo no domingo, mas, agora, além do domigão com o Lucão, você vai ter a terça com o Lucão, e a quinta com o Lucão, três vídeos por semana, e o domigão, claro, então, vamos lá, dá aquela moralzinha, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, me fala qual é o tipo de vídeo que você quer ver dos Estados Unidos, senão eu não vou saber para trazer o conteúdo que você quer, tá bom, grande beijo no seu coração, até o próximo vídeo, é nóis, fui, tchau.